Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Immortal Soul E galera, saiu a nova atualização, é isso mesmo, com um novo personagem chegando pra gente aí Um personagem SSR que eu achei interessante, beleza? Mas vou tá explicando tudo aqui neste vídeo galera, então fica esperto aí Que aqui vai ter tudo sobre a atualização galera Mas antes eu vou pedir pra você sentar o dedo no like cara, não esquece não Seu like é muito importante pra ajudar aqui o canal a crescer, então deixa o like aí Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações rapaz Pra não perder nenhuma novidade, trago aqui vazamento, vazamento quase que oficial vazamento né Tem pré-patchnotes, tudo que vai chegar no anime né, tudo que vai chegar aqui no jogo É que eu tô pensando no anime já aqui de ano 2021 galera Tudo que chegar de novo no jogo galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês Então ativa o sininho aí pra não perder nenhuma novidade Galera, se você quiser se tornar membro oficial do canal e ter alguns benefícios exclusivos É só clicar embaixo do lado de se inscrever se tá aí ó Seja membro, beleza? Vamos seguindo aqui galera Vamos lá, olha só, a manutenção do jogo já encerrou e as seguintes mudanças foram implementadas Adições, novos personagens, abiramas serão lançados em breve né Na verdade era pra ter chego também a Nanau né Que é Nanau, não lembro não, caraca eu sempre confundo o nome dela, Nanau, acho que é isso mesmo É... Nanau-chan Era pra ter chego agora, não sei porque não trouxeram, eu acho que é porque ela é uma personagem do passe Então não vira uma necessidade de trazer essa personagem agora Porém ela vai chegar e vai ser aqui, vamos dizer assim A personagem do quinto passe de temporada galera Então fica esperto que ela vai chegar também Mas olha só, quem chegou aqui na verdade foi o Abirama Esse personagem aqui, galera até me lembrou, eu enfrento o Kira É... eu vou trazer um vídeo galera Só trazendo as habilidades dele, fazendo aqui teste nele e tudo mais Ele já é o personagem que a gente tem aqui no evento de troca Tá vendo aqui ó, evento de troca, tá tendo aqui ó, troca limitada Tá aqui o Abirama, beleza Já vou falar desse evento também Então galera, depois eu vou trazer um vídeo falando Porque é muita coisa pra falar desse personagem aqui Parece que é pouca coisa, mas é um personagem muito interessante E eu vou estar trazendo essa análise completa dele pra vocês, beleza Vamos seguindo aqui com a atualização, tem bastante coisa Vamos lá Aumentou o limite superior do nível de substituto Shinigami Vamos lá Shinigami substituto, aumentou o nível, tá vendo aqui ó Agora não é mais 990 Não é galera, não é Agora a gente pode subir aqui ó Até o level 30, cara O desafio dos grilhões aqui ó, até o 5, pra ter noção Então tem bastante coisa pra subir Eu só não entendi o treino espiritual porque não subiu mais Eu achava que deveria subir também o treino espiritual Porém, só subiram esses 3 de cima Que é o Spencer Shinigami O ouro né, pra te pegar mais ouro, está precisando E o desafio de grilhões aqui Enfim, tá ruim, mas tá bom também Melhor do que nada galera Já tem que começar evoluindo isso aí Que senão vai dar problema Mas enfim galera, vamos seguindo aqui ó Com o anúncio Tá aumentou o nível O limite superior de dano por efeito de veneno É definido como 0,8 vezes o poder do ataque ao lançador de efeito A galera do grupo de membros oficiais Já foi me passando aí o Bizu Falando que realmente aumentou alguma coisa Mas então galera, como é que você vai fazer o cálculo? Você vai vir aqui no seu personagem Que dá veneno Por exemplo aqui, o meu Mayuri Cadê o Mayuri? Mayuri, ele dá veneno Tá certo? Aqui ó, veneno, beleza? Show de bola O que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai verificar galera No caso O ataque dele Porque é baseado No ataque, correto? Aqui ó Então ele tem 29.032 O meu tem 29.000 Você vai pegar 0,8 Isso aqui vai ser o dano Que o personagem vai dar no sangramento Olha só Tá definido 8 vezes o poder de ataque Então é isso mesmo No caso do meu Mayuri Eu vou dizer que ele tivesse 30.000 Aí dá o que? 3.300 e bota aí 0,8 Um pouquinho menos de 300 Entendeu? É mais ou menos assim que você vai calcular O dano do seu sangramento Claro que quanto mais forte o seu personagem Mais forte o dano Beleza? Vamos lá Ajustou a descrição do especial Com o Kaku Shiba Excluindo a expressão Alvo aleatório Não tem mais essa expressão nela aqui ó Eu ainda não peguei essa personagem Mas vou pegar tranquilo Só falta 10 fragt Pra poder pegar ela E aqui olha só Causa dano ali inimiga Reduz o ataque do alvo Em 15% Por 2 turnos E caso acerte o inimigo Com vida menor que a sua Lança o especial novamente Com o dano de 40% Do original Podendo ser lançado Uma vez por turno Tiraram o aleatório Então não sei se agora ela passou Vamos dizer A lançar no mesmo personagem Beleza? Não sei se ela passou A fazer isso agora Antigamente ela Sei lá Ela botava aleatório Agora não é aleatório Ela bota no mesmo personagem Eu não sei galera Se você tiver essa resposta aí Deixa no comentário Porque eu não tenho essa personagem ainda É uma personagem muito interessante Gostaria muito de poder pegar Frags dela Pra poder upar aí E testar Mas a princípio Eu tenho que botar a minha Cadê? Cadê você? Você aqui ó Tô quase galera Só falta 9 fragmentos universais Pra eu botar a minha personagem 5 estrelas Ela provavelmente Vai ser minha Provavelmente não Ela vai ser A minha personagem mais forte E ainda nem tá Vermelha Mais 5 Quem tá vermelha mais 5 É somente a minha Minha Orirme Ela tá vermelha mais 5 Beleza? Então ela vai ficar forte pra caramba Espero aí chegar A quase 110k com ela Brincando Acho que o bato aí 110k Deixa eu pegar aqui Vamos seguindo aqui Para o anúncio galera Vamos lá Tá descrito Ah Tô vendo? Tá Ajustou a descrição da passiva De Matsumoto E mudou É isso aí E mudou o Shinigami feminino De sua equipe Para personagem feminino Da equipe Por que que eles fizeram isso Galera? O que acontecia aqui ó A Matsumoto Ela já estava Dando esse efeito Para todas as mulheres Não só Para os Shinigamis Então eles pegaram aqui E tiraram isso E botaram personagens Da sua equipe Personagens femininos Da sua equipe Tá vendo aqui? Personagem feminina Da sua equipe Lançar o seu especial Tem 8% de chance De causar confusão Muito bom Só ajustou Algo que já estava Desse jeito Então não mudou nada Só A questão da parada Que foi o seguinte Eles pegaram e mudaram O que estava escrito O resto já estava funcionando Da mesma forma Então não fez diferença nenhuma Mas enfim Vamos lá Melhorias Quando houver fichas insuficientes Para 10 sorteios consecutivas De pesquisa tecnológica O consumo de pedras Terá desconto Ou seja Se você tem aqui Algumas pedrinhas De pesquisa tecnológica Tá querendo gastar Só que Tipo assim Não tem as 10 ainda Você vai ter um desconto Galera Vai ter um desconto aqui Então essa jade Não vai sair tão caro Quanto sairia Não sei O quanto tem de desconto Beleza? Que eu não tenho nenhuma pedra Para poder testar Ah pá Quase que eu troquei Servidor aqui Que doideira Vamos lá Melhoria E correção Dos seguintes problemas Galera Corrigido o problema De que as estrelas Da moldura Para o inimigo Para o que? Corrigido o problema De que as estrelas Da moldura Para o primeiro lugar Na guerra que é a paz Era exibido Incorretamente O número de estrelas Que o jogador via Era diferente Do que os outros viam Ah tá Beleza Isso aí é muito importante Corrigir isso aí Primordial Corrigido o problema Que o efeito visual Do especial Do Kyoraku Era exibido Incorretamente Beleza? Ainda bem que corrigiu isso aqui Porque eu peguei o Kyoraku De manhã Não sei se você viu O vídeo que eu postei Pegando o Kyoraku Beleza? Na minha conta Eu exibido 690 Tô quase botando Ele 4 estrelas Falta pouquíssimos Fragmentos universais Vou botar Ele 4 estrelas E vou trazer um vídeo Para vocês testando Esse personagem Beleza? Corrigido o problema É que o bônus De dano De Kurosaki Ichigo Para personagens Com sangramento Não tinha efeito Ele dá bônus Galera Vamos lá Vamos para Kurosaki Ichigo Ichigo Cadê você Ichigo? Pô Se esconde não Vamos lá Quando o Kurosaki Ichigo Estiver no campo De batalha Aumenta o ataque De todos Da sua equipe Beleza? É inúmero Em porcentagem Então não é tão bom Ichigo Kurosaki Causa 20% De dano extra No alvo Com sangramento Quando a habilidade Atinge o alvo Ichigo Kurosaki Recupera 150 De fúria Isso porque ele tá UR galera Beleza? Muito roubado Aqui no sua arma Deixa eu ver se mudou Uma coisa Tá dando após O despertador Tá Tem 60% de chance De causar 15% De dano extra No alvo atacado E diminui 200 De fúria Muito bom Ele diminui Chega a diminuir Mais do que Os anguetos Não com arma Os anguetos e o arma São 250 De redução Beleza? Vamos lá No anúncio Corrigido o problema De que o bônus Não Esse aqui já foi Corrigido o problema De que o espírito Marcial do tipo Passivo Era exibido Como tipo Tudo No interface De promoção Então quando era Aqui na interface De promoção Que a gente pegava Pra poder verificar Aqui os espíritos Marciais Tava como Tudo aqui Mas aí Não era tudo Na verdade Era um passivo Isso acontecia Muito com a Da Matsumoto Isso acontecia Muito com a Da Matsumoto Aparecia Melhorava o time Mesmo ela não Ser uma passiva Toda Total Vamos dizer assim Mas enfim Cadê você? Corrigido o problema De exibição Na camada Corrigido o problema De exibição Da camada Na interface De formação Da arena Avançada Beleza Corrigido o problema De que o efeito Real do espírito Do discernimento Não correspondia A descrição Se você não sabe O espírito De discernimento É aquele roxo Galera Vamos lá Vou mostrar pra vocês Aqui Era este aqui Deixa eu achar Espírito discernimento Deve ter por aqui Aqui Tá vendo? Alma não Essa é a alma da visão Cadê o discernimento? Discernimento Aqui ó Aura do discernimento Não é nem o O rosa É o azul Galera Tava errado isso aqui Mas enfim Quase ninguém Deve estar utilizando Isso agora Só nos servidores novos Então Não faz tanta diferença Pra quem já tá Um pouquinho Mais avançado Aqui de atualização Acabou Galera Essas aqui Foram as atualizações Porém Tem uma aqui Que eles não falaram Eles não falaram Mas tá aqui Vou mostrar pra vocês Se você perceber Vai rolando aqui A setinha pra baixo Eles tiraram Alguns slots De personagens Por exemplo Aqui no Clã Shiba Não tem O slot Do clã Shiba Galera Tinha Lembra que tinha Um slotzinho Sobrando Então Não tem Mais esse slot Sobrando Não sei porque Eles fizeram isso Entendeu? Não sei se vão Botar outro personagem Não sei o que Eles vão fazer Tiraram o personagem Daqui Era pra ter o personagem Aqui Não vai ter mais Então Não esperem mais Um Sei lá O Shiba Kayan Shiba Não deve ter mais A versão dele Normal Não deve ter Então Pelo menos O que eu acho Não por aqui Não por esse Clã Shiba O Kurosaki Kurosaki Shiba O Ishin Shiba Que é o pai Do Ito Na versão Lá dele Já De capitão Na época Da Da Soul Society Então não deve ter Aqui também Beleza Vamos ver aqui Outro que sumiu Aqui do nada Força da Vanguarda Sumiu também Tiraram daqui Companheiro Com quem se pode contar Também tiraram Aqui Especial de Natal Sumiu com aquele outro Especial de Natal Aqui só tem dois também E o resto Aqui O que a gente tem Não tem muito mais Coisas pra poder Fazer aqui Vamos lá Aqui galera O bom é que Liberando isso aqui Liberando esses slots Nós podemos agora Ganhar A gente pode ganhar Aqui No caso Algumas Como eu vou dizer assim A gente pode ganhar Algumas recompensas Aqui no caso Porque liberou A gente não precisa Mais dos três Por exemplo aqui Força da Vanguarda A Clã Shiba Tá vendo Quando eu pegar Eu vou pegar já A recompensa Cadê O que mais aqui Olha só Força da Vanguarda Cenzinho Diamante Muito bom Rapaz como eu queria Esse negócio aqui Pena que o Toshiro Tá fraco Tá precisando muito Desse aqui Pra poder equipar Minha Haribel Aqui ainda falta Muito também Pra equipar a Haribel Pra pegar Esses fragmentos universais Aqui só falta Um personagem Aqui falta um E aqui pra lá Não tem muito O que fazer Tá vendo Ah peguei aqui também Especial de Natal Nossa A Juiz Tem que estar Cinco estrelas Isso que complica Tem que estar Muito mais forte Pra poder conseguir Tá vendo aqui Aqui são três personagens Pra você atingir Dez estrelas Mesma coisa aqui Três personagens Pra atingir dez estrelas Aqui são dois personagens Pra atingir dez estrelas Porém a recompensa É melhor Tá vendo aqui Fragmento universal E aqui é somente Jade Beleza Aqui a recompensa É muito boa Muito boa mesmo No mais Foi isso aí Que eu notei A outra diferença Que teve Não sei se teve Algum outro vazamento Aqui De algum outro personagem Que eu não tenha Aparentemente não Então a atualização Foi essa daqui E os eventos Sky O que que tá tendo De evento Agora aqui pra gente Olha só Estamos tendo aqui A troca limitada Como eu falei Tem o Abirama aqui Um personagem interessante Que eu vou trazer Uma análise dele Vou mostrar o especial dele Vou mostrar tudo galera Do Abirama E vou bater um papo Com vocês Sobre esse personagem Que é bem interessante Vocês vão entender o porquê Quando eu trouxer A análise dele Aqui basicamente Temos o Tolson A Lisa E eles aqui Todos esses três Aqui eu tenho Pra mim não faz Tanta diferença Lisa já tá 4 Estrelas ou 5 Tolson tá 4 Ele é o único Que tá aqui No caso 3 estrelas Mas não vale a pena Eu vou pegar o Abirama Beleza Mas temos também Aqui a arma Do Stark Nós temos também Uma arma de SSR Beleza Temos brasão Tudo aquele padrãozão Nosso Que vocês sabem qual é Tem bastante coisa Aqui Eu vou ver se eu consigo Pegar alguns Alguns fragmentos Aqui também Pra dar uma ajuda E aqui é basicão Galera Basicamente aquilo Que a gente sempre vê Aqui a proteção De Karakura Galera Eu não vou fazer Pra não deixar o vídeo Mais longo ainda O vídeo já tá com 15 minutos É só batalha de Karakura Normal Você vai enfrentar o Aizen E quantas pedras Você consegue coletar Deixa eu ver os resultados Da galera Aqui ó 19 20 20 20 Deixa eu ver Se alguém pegou mais Damiano pegou 21 Aí depende dos personagens Que você coloca Não necessariamente Porque o seu time É top na arena Que você vai conseguir Uma quantidade grande Dessas moedas Tem que ser personagens Corretos Que deem bastante dano Beleza galera Deixa eu ver aqui Mostrei a proteção Centro de evento Aqui de troca Nós temos a arma Da Haribel Que apareceu Aqui nós temos Os prêmios Por recrutamento limitado Não recomendo Você gastar aqui Beleza Não recomendo Por que eu não recomendo Galera Porque nesse evento Aqui você vai ter Tudo bem Você tem um acerto Retorno Vamos dizer assim Mas é muito melhor Você guardar pro banner Guarda pro banner Que aí você pega Um personagem de graça Um personagem UR de graça Beleza Aqui basicão de login E não tem Muito mais coisa aqui Essa foi a atualização Galera Como eu falei pra vocês Teve algumas mudanças Esperava aí A outra personagem Chegar do passe Do quinto passe De temporada Mas não chegou agora Também não vai fazer Tanta diferença assim Porque ela vai demorar Um pouquinho pra chegar Ainda faltam 13 dias Menos de duas semanas Mas ainda falta Talvez na próxima atualização Ela chegue Vamos aguardar aí Beleza Se você gostou Se você curtiu Rapaz Não esquece do like não E é claro Eu vou passar o código Pra vocês Como tá aí na descrição Do vídeo Que eu botei aí Então vou passar o código Pra vocês Quase que eu esqueci Trocar prêmio E hoje galera É aniversário Do Yamamoto Então bota aqui Yamamoto Cadê? É 0,1,21 0,1,21 Beleza E tá aqui E tá aqui Fragmento Do Yamamoto Quem traz servidor novo Isso aqui ajuda Pra caramba Isso aqui vai fazer Que você gaste Muito menos Quando chegar No banner Do Yamamoto Parece besteira Galera Mais vezes Você tem que girar Um de 2.160 Pra poder pegar O último frag Que falta Beleza Nesse caso aqui Quem tiver a oportunidade De já pegar esse código Galera É muito importante Você pegar esse código Aqui Beleza Vou até tirar um print Aqui Pra postar lá no Instagram Pra galera Show de bola Se você não tá me seguindo No Instagram Segue no Instagram Galera Eu posto muita coisa lá Beleza E é isso aí Até o próximo vídeo Galera Não esquece do like Se inscreva no canal E Valeu Até o próximo vídeo